Olá a todos! Neste vídeo, vamos conhecer uma ferramenta de desenvolvimento de projetos em FPGAs chamada Litex. Ela promete descrevermos designs complexos em alto nível utilizando Python e transformá-los em Verilog HDL, ou seja, podemos desenhar designs complexos em alto nível e transformá-los em HDL para nossos FPGAs. Compilarei a ferramenta numa máquina virtual Ubuntu recém-criada, seguindo o leme do repositório do Litex no GitHub. Aqui nós temos a máquina virtual Ubuntu recém-criada. Pode ser que, durante o processo, algumas coisas você não precisará fazer, porque a máquina virtual foi instalada apenas com as dependências mínimas da imagem. Vamos criar um diretório da nossa pasta Home para compilarmos o Litex e, em seguida, vamos entrar na pasta para baixarmos seu script de setup do Litex. Feito o download, damos permissão de execução para o script recém-baixado, e depois o executamos dando alguns argumentos, como o nome do nosso usuário e a arquitetura-alvo. Aqui, acabei de descobrir que a máquina virtual estava sem o Git instalado. Sendo assim, faremos a instalação e voltaremos para o passo original. Um outro argumento que esqueci de mencionar ao executar o script de setup do Litex é o tipo de instalação desejado. Eu selecionei a opção Full, que também baixa a Toolchain do GCC já compilada para a arquitetura do seu processador, o que é muito útil, pois dispensa a necessidade de compilarmos a Toolchain na nossa máquina, o que é bem demorado. Mas se você quiser compilar você mesmo em sua máquina, eu já fiz um vídeo no canal com este procedimento. Neste momento, eu acabei de descobrir que o setup falhou, pois não tinha o PIP instalado na máquina virtual. Farei uma pequena interrupção no processo de instalação para instalar o PIP, e depois retornaremos ao passo original. também resolvi aumentar o tamanho da fonte do terminal da máquina virtual para que as letras fiquem mais legíveis. Também aproveitei a oportunidade e resolvi instalar o Kit de Desenvolvimento em Python via APT, para o caso de ser necessário compilar algum pacote em Python para a instalação do Litex. E agora baixaremos a Toolchain do RISC-V para a nossa máquina com o auxílio do script de setup do Litex. O script fez o download da Toolchain compilada para a nossa arquitetura de processador, sendo necessário apenas colocar os executáveis na nossa variável path de usuário. Como podemos ver, foi criada uma pasta com a Toolchain, e dentro dessa pasta existe outra pasta chamada BIM com os seus executáveis. Vamos simplesmente acrescentar o endereço da pasta BIM na variável path do nosso usuário. Faremos esse procedimento alterando o arquivo .bashrc do nosso usuário. No nosso arquivo .bashrc, localizado na pasta home do nosso usuário, acrescentei uma linha nova adicionando o novo endereço na variável path. Vamos testar verificando se o executável é encontrado abrindo uma nova instância do bash. e como podemos ver, ele é encontrado de outro diretório, conforme esperávamos. Vamos trabalhar com uma instância nova do bash, já com a variável path modificada. Navegando pelas pastas do Litex, existem alguns arquivos de testes para placas de FPGAs conhecidas. Podemos encontrar, por exemplo, as placas cpd-tangnano 1k, 4k e 9k, que já apresentei aqui no canal. Vamos fazer um teste de compilação para verificarmos se o Litex consegue fazer um verilog de teste para a placa cpd-tangnano 9k. E, no caso, eu me esqueci de instalar o pacote Miguem e o Ninja para o Python que eu estou usando. Vou fazer a instalação via PIP e reiniciar a máquina virtual. Reinicializada a máquina, vou executar o mesmo comando para a placa cpd-tangnano 9k. Repare que o processo de compilação ocorre sem maiores problemas. Entrando na pasta build, criada no mesmo diretório do script de teste que executamos, encontramos os arquivos necessários para sintetizarmos um projeto em verilog HDL, com um arquivo verilog principal, as constantes da placa, a organização de memórias. Eu não sei exatamente do que se trata esse design de hardware do script de teste, mas pelo tamanho, acredito que deve ser uma CPU, com seus diversos registradores e barramentos. Aqui podemos ver os arquivos com as constantes para o chip de FPGA. Vemos que temos IOs para botões, LEDs, interface serial, clock e uma memória flash SPI. Até a próxima!